Isso é martírio. Tá preparado? Parque do Sabiário. Gostei, Sérgio. É um martírio. Gente, 10 mil e 23 pagantes, renda de mais de 503 mil reais. Heber Roberto Lobos, o carequinha, apitou esse jogo. Não teve problema de arbitragem, não teve? Não, foi um jogo muito fácil de ser. Teve problema, foi disso aí, né? Exatamente, saída de bola, passos. Olha aí. Chega pra tarde um pouquinho. Você quer ver, Jair? Quero, quero ver. Eu não entendi. O que você não entendeu, galera? Eu não entendi como o Fernandinho saiu. Aí acabou o time. É, ele saiu pra entrada do Marion. E o Ronaldinho Gaúcho, nem as faltas, ele está acertando mais, né, Dario? Não, não acabou. O Marion tinha de entrar, mas não no lugar do Fernandinho. O Fernandinho estava bem no jogo, Dario? Quem que você acha que tinha que sair? O Ronaldinho Gaúcho? Aí a jogada. Ué, podia sair até o Ronaldinho, mas o Fernandinho, não. É isso. Esse gol, Dario, pediu? Não, não, não. Mas que bola enfiada do Fernandinho também, né? Maravilhoso. Não é, Dario? Maravilhoso. Mas esse gol, nem de horas de verdade, cessado ao Zemar. E esse é o Vitor aí, meu Deus, eu não tinha visto isso não, rapaz. E o Vitor sai ali reclamando com bandeirinha, viu? Não, mas não conta de nada. Ele reclama que ele dominou na mão. Que o Paulo Guerreiro dominou na mão. Defesa maravilhosa de São Vitor. Muito boa. Mas, engraçado que quem joga nesse chuteão agora é o Corinthians, né? É belíssimo o Parque Sabiola. Agora pouca gente, né? Agora, Leuzinho... Daqui a pouco você vai ver a confusão que os gaviões fizeram lá pra cima. Ai, meu Deus. Faz a tristeza. Passa isso, Leuzinho. Essa parte passa. Passa isso. Mas que vacilo do Léo Silva ali também, tentar sair driblando, hein, Nadar? Não, mas o negócio é o seguinte. O Atlético e Corinthians merece jogar mais, né, gente? São dois times tradicionais. Um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. E foi uma pelada. Mas esse Mano Menezes tem fama de retranqueiro e ele coloca o time contra três volantes. Três volantes e dá liberdade pro Jato. É, desde que ele foi pra seleção, ele não arrumou nada. Ele teve uma boa passagem no Grêmio, né? Só, Nadar, o time tá embarcando já, daqui a pouquinho a gente vai mostrar o embarque. Agora o foco é o outro é Libertadores, mas não pode jogar assim não, né? Não, não vai jogar isso. E eu tenho certeza que o Galo vai jogar muito mais, porque ele já sabe que Libertadores não é só inspiração, é transpiração, né? Então, nós estamos tranquilos. Peradinho, então na rede da sequência você já vai ver os gols e a confusão do Módulo 2. Fala, seu Jair. Essa jogada aí, só todo um totó por cima, um abraço. Paulo Guerreiro, né? Onde ele errou? Na passada, bater na bola, você que é um mestre na área. Ali, ali. Você dominou no peito, a tendência de todo mundo é virar o corpo. Quando você vira o corpo e dá pra cá, o goleiro, você vira o corpo e faz assim. Não sai nem na foto. Quem sabe, não esquece. É só agora botar uma chuteira, uma bola aqui e sai o quê? Sai gol. Diz assim, você é o máximo, Nadar. Você é o máximo, Nadar. Eu não sou só 10%. Vamos sacudir a rede e sacudir a confusão.